Ronda. E olha, vou sair aqui e vou agora pra câmera de lindo olhar. Ele que é meu amigo e amigo da minha, ó, amiga, líder comunitária lá, Anitta Garibaldi. Um beijo pra você, Anitta, direto do alto do cabrito. Rapaz, flagrante da nossa Guarda Civil Municipal. Desde já, eu parabenizo aqui todos os garis. Final de semana foi aí o dia dos garis. É uma galera que tá no fronte, é uma galera que tá na linha de frente. Gente, hoje, meu querido, um gari foi vítima de uma ação criminosa aqui em Salvador. Mediatária de exclusivo aí, porque é qualidade, daquele jeito ronda, matéria de Fábio Gomes. Parabéns mais uma vez à nossa Guarda Civil Municipal. Olha aí. Olha só aqui na subida da liberdade, um flagrante aqui do pessoal do Gói. Trabalho muito bom da Guarda Municipal, do comandante Paulo Roberto, de toda a equipe. Eles estavam subindo com a viatura aqui, quando foram surpreendidos com populares que acionaram a Guarda Municipal. Porque estava acontecendo um assalto. Dois homens tinham acabado de assaltar. O Gói muito rapidamente começou a perseguir. Eles entraram nessa rua. E mesmo assim, graças a esse trabalho, a efetividade da Guarda Municipal, eles conseguiram realizar a prisão. Deixa eu conversar primeiro com eles aqui. Meu amigo, vocês que viram essa situação do assalto, que acionaram a Guarda. Foi. O rapaz estava varrendo aqui, terminando de varrer aqui, ele não aceitou aqui. Ele chegou esses dois indivíduos aí, mostrou a arma e tomou o celular. Seu celular? Meu celular, foi. Tomaram o meu celular. Muito rápido a ação. Muito rápido, foi. Não tinha anel, eu estava varrendo. Eu estava varrendo. Quando ele acabou de... Ele veio subindo, atravessou a rua e puxou a arma e pegou o celular. Quer dizer, está tão difícil para todo mundo, né? Está complicado, complicado mesmo. Você também tomou um susto, né, Guilherme? Olha, eu já fui vítima aqui duas vezes, inclusive, até o tambor da arma, a gente vê aqui no rosto. André, eu queria que você falasse da velocidade, vocês foram muito rápidos para evitar a fuga desses dois, né? Positivo. Logo quando a gente teve conhecimento da situação, viemos subindo aqui com brevidade. Porém, um quando avistou a gente, chegou a correr, o que estava armado, chegou a puxar a arma para a guarnição. Porém, um a gente conseguiu aqui, o outro saiu correndo sem condições, sem sucesso. Mas, porém, um indivíduo já está sendo conduzido nesse momento para a delegacia. Um só, na verdade, né? O outro acabou correndo, o outro acabou fugindo. Está aí. Então, vamos consertando a informação. Ele estava armado, fugiu disparando, não foi isso, comandante? Isso mesmo. Ainda chegou a afetar um disparo contra a guarnição. Pronto, a gente vai saber dele aqui, seu nome? Eu. Quantos anos você tem? Dezoito. Tenho dezoito agora. Por que você fez isso? Não roubei tudo isso aí, não. Mas por que você tomou o celular do rapaz? O rapaz, ele reconhecendo, né? Minha filha, minha filha. Por que é que é sua filha? Precisando das coisas. Está difícil? Você faz o que da vida? Eu sou barbeiro. É Ivi, não é isso? Não. Como é seu nome? David. David. Pronto, David. Por que é que sua filha está precisando, exatamente? Das coisas. Das coisas. Quantos anos tem sua filha? Minha filha vai fazer dois anos. Novinha, né? Esse material aí foi o material que você subtraiu dele? Não, isso aí é meu. Só isso aí que eu peguei só. Só esses celulares só. E a arma? Estava sem arma nenhuma. Eu estava sem arma nenhuma. E o seu comparsa? Não conheço nenhum de morar, não. Mas vocês se encontraram como? Como é que resulta? Ele se encontrou aí embaixo, ele estava subindo junto com ele. Eu peguei esse celular aqui. Quando eu estava voltando, ele pegou o outro aí. Mas não sei onde ele ficou, não. Você está arrependido? Tô. Então, está aí a situação dele, né, Murilo? Situação realmente lamentável. Essa situação flagrante da nossa equipe, da nossa equipe aqui com a Guarda Municipal. O David vai ser conduzido. David, se você quiser depois, você vai procurar a gente lá na TV para poder você mostrar que você realmente é um barbeiro profissional. Pronto. Está combinado? Agora você vai ter que mudar a sua vida. Foi mesmo. Está combinado? Combinado. Vamos ver. Aí o pessoal da Guarda Municipal fez um golaço. Infelizmente, o outro acabou fugindo. Mas é questão de tempo. Ele estava armado. Fugiu disparando, inclusive. Mas o Gói, sempre o Gói, sempre a Guarda Municipal. Aliás, Gói, Rondac. É que todas as equipes da Guarda Municipal têm tido um trabalho de tirar o chapéu. Então, esse é mais um. Ele vai ser conduzido aqui, provavelmente, para a segunda delegacia, nem ex-comandante. Aqui na região. E aí vai ser feito todo o trabalho, todo o registro. E depois, ele, o David, vai seguir para a audiência de custódia, onde lá vai ter a sua situação definida. É, está aí, rapaz. É, claro que a gente está aqui para ajudar. Agora, não queira que eu vá passar a mão na cabeça de David, porque David reconhece a besteira que fez. Você está me entendendo? Ele pensa na filha dele, que tem dois anos, e o gari, que acordou de madrugada, que pegou o transporte coletivo, arriscando ser contaminado. Aí, depois, vai para um trabalho, que é linha de frente, cuidando do lixo da sua casa. Retirando o lixo da sua rua. O cara está lá varrendo a rua, quando, de repente, o David e o parceiro dele, que ele não sabe onde mora, não conhece, nunca ouviu falar. Eles roubam o aparelho celular de um gari. Velho. Aí, não. Aí, não. Aí, não, porque você está roubando uma categoria correria, uma categoria que tem um trabalho brilhante, uma categoria que bota a cara para bater todo dia, sobretudo, neste momento de pandemia, roubar um gari, velho. Você tem noção da correria de um gari todo dia? Para você chegar, apontar a arma, a informação que a gente tem é essa, eu não sei se foi o David, apontar a arma, mostrar a arma, pegar o celular e, ó, moa. Parabéns, mais uma vez, a nossa grande e, assim, brilhante guarda municipal, que eu faço sempre questão de exaltar o trabalho aqui. A guarda municipal é nossa amiga, você está entendendo? E a gente faz sempre questão de mostrar as ações. Esta aqui, com exclusividade, aqui da equipe do Ronda, imagens de Carlinhos Silva, Fábio Gomes, da reportagem e o David, aqui, ó, no fundo da viatura 01-001, da guarda municipal. Rapaz, sai dessa, velho. Sai dessa. Porque se a galera tivesse pego você, aí embaixo, e ficar, ó, já pensou? Você chega, aí os meninos ficam sabendo, rapaz, os caras estavam roubando o gari lá de cima, aquele bicho correria sangue bom, que todo mundo abraça, que é gente boa demais. Não fica legal, velho. Não fica legal. Porque se tem uma categoria que todo mundo respeita e abraça e reconhece o trabalho, são os garis. Você está me entendendo? Bandido não aceita. A galera do corre não aceita. Polícia não aceita. Guarda municipal não aceita. Roubar gari, velho. Roubar um gari no seu momento de trabalho, varrendo uma rua. Papai do céu abençoou mais uma vez, né? Deu sorte. Teve sorte. Viu, David? A gente está aqui para ajudar. Se você é barbeiro mesmo, depois eu quero ver se você tem a categoria, a gente vai colocar, disponibilizar a cabeça de tomate, para você fazer de cobaia, para cortar o cabelo e mostrar que você sabe. A gente está aqui para ajudar, mas primeiro você tem que buscar a sua melhora. Roubar gari, irmão, é pior do que roubar passageiro de coletivo. Ninguém aceita. A galera não abraça, não. Oh, deixa eu chegar aqui na câmera de...